Há quase 10 anos no mercado, Gabiju Acessórios é a loja certa pra você, que gosta de peças diferenciadas, cheias de estilo e com aquele preço que cabe no seu bolso. Na Gabiju, o que não falta é opção. Tem bolsas para todos os estilos e ocasiões, bijuterias finas para compor looks belíssimos e semi-joias elegantes com aquele preço que cabe no seu bolso. A Gabiju está repleta de lançamentos. São bolsas maravilhosas, a partir de R$ 119,90. Carteiras, a partir de R$ 39,90. Tiaras de nó, super tendência, só R$ 12,00. São peças que vão realçar e valorizar ainda mais suas produções. Entre no Instagram Gabiju Acessórios e veja as milhares de opções para você arrasar. Faça já suas compras agora mesmo pelo WhatsApp 3638 0602. A Gabiju Acessórios entregue em toda a cidade de Ribeirão Preto. Gabiju Acessórios, estilo e bom gosto em um só lugar.